Oi galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje nós estamos indo passear, nós vamos para a praia. Você quer falar um oi para a galerinha? Não. Não vai falar oi para a galerinha não, amor? Fala bom dia, galerinha, vou para a praia? Segura, segura, mamãe. Segura, então fala para a galerinha, fala oi galerinha. Oi galerinha. Fala, eu vou para a praia, galerinha. Para a praia. É, um beijo. Beijo. Tem que ser assim, amor, tem que ser assim, pedir de gravar para a galerinha, ó. Oi galerinha. Eu quero segurar. Então manda um beijo para a galerinha. Eu quero segurar, mamãe. Você quer segurar? Segurar. Chegamos na praia, só que a gente tinha esquecido de trazer a tampa, né? O trem que protege o negócio, só trouxemos a estrutura. Sorte que a gente tinha esse guarda-chuva que está quebrado e aquela barraquinha no porta-mala do carro, porque senão a gente ia ter que ir embora. Mas olha, a praia está bem vazia, está bem gostoso. Coco Beach. Ela ajudando o Dadá. Muito bem! Tivemos que parar para comprar brinquedinho para ela, porque esquecemos. Essas coisas assim de última hora, a gente sempre esquece. Tivemos que não se esquece. Tirei o canudinho que caiu na areia. Mamãe já vai pôr, você consegue colocar, joga no pratinho, aperta o suquinho que sai. Agora põe o suquinho em cima, põe em cima e bebe ele. Mãe já vai pôr, você vai pôr, você vai pôr, você vai pôr. Mãe já vai pôr, você vai pôr, você vai pôr. Mãe já vai pôr, você vai pôr, você vai pôr. Júlia, pega o copinho para você colocar suas coxinhas. Cadê o copinho? Vai lá ajudar o Daddy. Cadê as coxinhas? Olá! 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 Te amo! Tá muito lindo! Lá tá móvel, olha aqui. Lá tá móvel. Lá tá móvel. Lá, né, lá, né. Amor, cadê as coxinhas? Você colocou as coxinhas no copinho? Cadê o copinho? Júlia, onde está o copo? Onde está a copa? Onde está a copa? Onde está a copa? Onde está a copa? Júlia, lava as copas no balde Vai no balde Ae, ae Vem mais Ae Parabéns É muito divertido para você. Vai levar semanas Vamos para o mar? 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 Como é a música do Tik Tok? Doida! Rocket! Rocket! Rocket não! Rocket! Rocket! Essa bola não! Só falar para ele! Não, Rocket! Não pega! Sem bater, neném! Sem bater! Rocket não! Essa bola não! Não pode! Essa, mamãe! Obrigada! Eu vou jogar para a Julie! Vou jogar! Vai lá! Segura! Vai para trás! Vai mais para trás para a mamãe jogar bola! Pode jogar! Opa! Oi! Caiu na privadinha! Sexta! Vou jogar bola! Julie! Segura! Quer que jogue não? Não! Você vai ficar sentadinha aí? Nós vamos fazer xixi? Mamãe! Oi, meu amor! Não faça xixi! A mamãe vai te esperar, tá? Terminou? Quer pegar wipes? Não! Muito bem! Quer? Ei! Não! O Rocket vai estar dormindo! Ele não vai pegar não! O Tik Tok! Vamos lá! Vamos lá! Você vai de novo na privadinha? Tá bom! Vai na privadinha de novo! É xixi? Ou é cocô? É só xixi? Isso! Deu descarga! Muito bem! E o Tik Tok? E como é que é a música do Tik Tok? Cuidado, filha! Você já tá grande pra sentar aí, né? Cuidado, mamãe! Você mostrou pra ela como é que faz, meu amor? O xixi? Ela tá vendo? Põe a tampinha pra ela fazer xixi? Muito bem! Agora vamos esperar a Dória fazer xixi! Esperar, né? Uai! Você jogou a Dória na privada? A Dória foi pra privadinha? Não! O que que ela tá fazendo ali? Ela fez xixi? Ela fez xixi? Não pode? Ela mimiu! Ah, ela mimiu, amor! Mas isso é privadinha pra fazer xixi? Ela mimiu! Ela mimiu na privadinha? E o xixi? Acorda! Acordou? E agora? Ai, minha linda! O que que foi isso? O quê? Você soltou o pudinho? Você fez cocô ou só pulzinho? Cocô? Vamos lá tirar? Ih, você pôs a bola na casinha? Pega, pega a bola! Cadê a bola? Cadê a bola? Ai, doida! Ai, doida! Quer achar a porta da casinha? Quer achar a porta nova? Ih, a outra bola! Buga, a bola! É a bola do Buga? Da da bola! Buga, a bola! Opa! Quer que a mamãe joga? Joga! Joga a bola dentro da sua casinha? Abre corda! Falei! 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 Joga! Joga a maluca! A bola! A caixa! Uau! Cadê a bola vermelha? Falei! 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 Falei!